Olá pessoal, mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Eu sou o Rafael Mondini e nesse vídeo eu vou falar sobre uma planta que é bastante interessante que você pode estar cultivando tanto em vaso como no jardim da sua casa, que é o buchinho. Embora algumas pessoas também chamem essa planta de bucho, bucho ou buchinho, ela é originária da China e esse arbusto é muito cultivado graças a sua flexibilidade quanto ao seu formato, podendo ser podado de uma infinidade de formas diferentes. Bom pessoal, e no final desse vídeo eu vou estar respondendo uma das perguntas mais frequentes que as pessoas têm com o buchinho. Então assiste o vídeo até o final que lá você vai, se você tem dúvida no cultivo de buchinho, a resposta vai estar lá no final. As flores são pequenas, ovais, arredondadas, verdes escuras na parte de cima e também verde clara na parte inferior. Ela floresce, mas como as podas também são bastante frequentes e por as flores também serem bastante insignificantes, elas poderão passar despercebidas por muitas pessoas. Com uma altura máxima que chega até 5 metros, porém podendo ser mantido em estaturas muito menores, essa planta cresce bem em pleno sol e apresenta uma enorme densidade de pequenas folhas verdes escuras que lhe dão uma aparência compacta, o que auxilia ainda mais o seu esculpimento. Podemos utilizá-lo também tanto em cercas vivas, quanto para a criação de formas diversas, que podem chegar a se tornar verdadeiras obras de artes, como vocês podem encontrar por vários jardins por aí. Bom, um pouco mais sobre o cultivo agora. Essa planta é bastante flexível, ela pode ser criada tanto em vaso dentro de casa, o que é bastante feito por pessoas que fazem delas bonsais, por exemplo, quanto fora de casa, compondo cercas vivas. É importante lembrar também que em locais onde inserem mais sol, existe uma tendência maior de nascer folhas. Se o buchinho ficar em um local que não pega sol em sua base, é bastante possível que ela fique mais, podemos ser, pelada, com menos folhas, que o resto da planta, piorando também a sua imagem. Para resumir, ela é uma planta que aprecia locais bem solarados, mas que tolera a sombra durante uma parte do dia. Ela aprecia sols também argilosos, com bom teor de matéria orgânica. Para plantas cultivadas no chão, ela é bastante interessante abrir uma cova mais ou menos do dobro do torrão. Colocando no fundo uma camada de areia de construção para garantir a frenagem e também acrescentar uma mistura feita de adubo animal de curral, também tem que ser bem curtido, cerca mais ou menos de um litro por aí, com composto orgânico de folhas. Mais 100 gramas de farinha de osso, misturando bem na cova e depois colocar o torrão, completar as laterais com a mistura e por último adicionar a terra que retirou-se do buraco. Pelos próximos 10 dias, regar a planta um dia sim e outro não, que é para garantir que a muda sobreviva. Lembrando que você não precisa regar demais a planta nesse dia. Se você for regar um dia sim e um dia não, cuide um pouco mais com as regras, não precisa encharcar a planta. Em geral, ela já se adquire a muda topeada e quase sempre na forma arredondada. Para manter o visual compacto, a poda dos ramos de ponteiro deve ser frequente, proporcionando também mais brotações laterais, que é para tornar o arbusto bem ramificado, ficando com uma copa bem fechada. As podas dos ramos para o interior da copa devem ser feitas com cuidado, ao cortar deixar as gemas da parte externa na ponta. Assim, os novos raminhos que vão crescer, né, serão para fora. E se a planta for mantida topeada, a poda deverá ser frequente para que não perca a forma. Se vocês podem perceber em alguns lugares que a planta já começa a crescer de volta, começa a perder a sua forma. Bom, o tipo de solo. Essa planta apresenta uma grande densidade de folhas, que necessitam de uma grande quantidade de nitrogênio, que é para crescer bem. Por isso que é aconselhável você, após escolher o local do plantio, que faça uma ampla cova e misture uma grande procetória de fertilizante e orgânico no solo, que é a mistura que eu falei que você pode estar utilizando. E anualmente também é interessante você adicionar um pouco mais, que é para manter devidamente fertilizado o solo. Bom, como cuidar do buchinho? Embora seja uma planta de metabolismo bem lento, logo que demora muito para mudar sua forma, você deve rodar os ponteiros nos ramos com certa frequência para que os buchinhos mantenham a forma que desejamos. Não é necessário muito cuidado com o frio, nem quantidades muito grandes de água para essa planta se desenvolver bem. Porém, isso não é motivo para deixá-la esturricada, seca, né? Você deve ter que umedecer o sol sempre que estiver seco, mas sem exageros, como eu falei. Geralmente, regras em dias intercalados são bastante suficientes. Bom, as pragas mais comuns que você pode encontrar no buchinho. A planta costuma ser atacada por tripes, tem que ficar atento às folhas e se aparecerem enrugadas junto às nervuras e enrolarem, procure os insetos, porque geralmente são insetos que são escuros e também bem pequenos. Para o tratamento, aplicar um defensivo verde feito de chá de alamanda, por exemplo, ou também aplicar o óleo de ninho que você acha em vários lugares, porque ele é diluído em água e é só seguir as instruções da embalagem. As folhas do buchinho podem ser tóxicas, ao manusear e podar a planta, é interessante você usar uma luva, então tem que ter um pouquinho de cuidado com ele, mas também não é aquela toxicidade toda, não. Vou falar um pouco agora do buchinho no uso do paisagismo, uma das plantas mais utilizadas em paisagismo mesmo, desde os tempos antigos. Nos jardins, estilo francês e italiano, bem dizer, né? O buchinho sempre esteve presente, na forma de cercas vivas e cebes, aparadas formando desenhos geométricos perfeitos, que você pode ver até em filme. Na tradicional, seria a forma de bola que você vai encontrar por aí. Muito usada também no paisagismo brasileiro. É uma planta que resiste bem ao clima frio, mas também pode ser cultivada em climas mais quentes com sucesso. Devemos cuidar, no entanto, ao projetar no jardim, em não usar em excesso essa planta topiada. Chama bastante atenção uma planta topiada, mas por você ficar focando a atenção no jardim e somente suas formas, é um erro que bastante gente acaba cometendo. Para quem estiver interessado, também vou dar a produção comercial, que muita gente faz, adora fazer a propagação do buchinho em casa. Ela é uma planta de fácil propagação, você pode usar os ramos novos do ponto de ponteiros, retirando-se parcialmente as folhas da base, deixando de 3 a 5 nós, colocar em substrato do tipo casca de arroz, carbonizada e areia misturada, com composto orgânico ou também pode ser usada a vermiculita, mantendo-se a umidade para facilitar o enraizamento. Bom, e para finalizar, eu dei uma olhada e muita gente perguntou, é uma das perguntas mais frequentes, é por que o buchinho fica amarelando e o que a pessoa deve fazer. Bom, a principal causa que pode deixar o buchinho amarelado, é porque você às vezes está amorando ele demais, ou ele está em um lugar que está muito múmido ou muito encharcado. Como essa planta não gosta de umidade, as pontas acabam amarelando. Outro motivo também pode ser a urina de animais, que é um fator que pessoas que têm buchinho plantado no jardim, acabam sofrendo e realmente amarela é a planta. Bom, espero ter te ajudado, eu fico por aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e até mais pessoal.